Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Universalis 4, aqui com a nossa campanha de com o Navarra. Galera, desce aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui, tem muita Europa Universalis 4, então vai ser um prazer ter você aqui comigo. Aqui na descrição eu também deixo o link pro meu canal de programação, tá? Se você não sabe, sou doutor em ciência da computação e eu posto muito conteúdo lá, com certeza você vai conseguir dar os seus primeiros passos ou se aperfeiçoar aí na sua área, tá certo? E pra você que quer se tornar um profissional de verdade, desenvolver aplicações profissionais aí ou mesmo entrar no mercado de trabalho, cara, dá uma olhada nesse site aqui, esse site aqui é onde eu disponibilizo a minha turma fechada de programação. Pra ela, eu dou um curso que basicamente eu vou te entregar do total zero até se tornar um profissional de verdade, cara, tem muita coisa legal, eu consegui unir toda aquela parte teórica da universidade com frameworks, ferramentas e outras coisas que o mercado geralmente procura e olha com carinho. Pra pessoas que tem isso, tá? Então eu trouxe tudo isso num curso só e é esse curso que eu passo pra minha turma, vai ser um prazer ter você como meu aluno. Nesse momento a turma tá fechada, as matrículas, mas você consegue se inscrever na lista de espera, então se inscreve na lista de espera que assim que tiver uma vaga eu vou te convidar, tá certo? Então fica de olho nisso aqui, é uma baita oportunidade, tá galera? Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha? E eu preciso continuar ganhando o War Score aqui dos Outro Derps, né? Não vai ser tão simples assim, ainda mais que ele espalhou o exército dele agora, tem um monte de exército aqui, alguns aqui, enfim. Tá até complicado essa situação. E aqui tem alguns também que eu vou tentar ir lá brigar com eles, só ver se a gente vai conseguir alguma coisa aqui. Agora que não caia, 7%, qual que é a chance? Não caiu, ok. Não sei se a gente consegue... A diferença de moral não tá tão grande quanto eu esperava. Então, ok, rodamos um 9 ali, acho que deu bom, tá? Acho que deu bom. Fora que ele não vai ter muito lugar pra correr, então, tá tranquilo. Eu tenho um stack wipezinho tranquilo, né? Deixa eu dar um Rass ou 10 de prestígio, cara. Perde uns 10 de prestígio aí. Ele deve estar, me deixou. Agora, deixa eu já dar shift com a solidate aqui. Tirar esse cara daqui, eu consigo até passar pra cá, mas eu acho que eu prefiro tirar esse cara aqui pra não me dar problemas. Tá. Como é que tá essa situação aqui? Esse cara tá vindo pra cá, provavelmente. Não tô conseguindo enxergar. Isso aqui, finalmente. Vou continuar ocupando essas paradas aqui. Ocupei mais um lugar aqui. Vem, você venha pra cá. Esse cara aqui, infelizmente, tá sofrendo atrito. Vem pra cá pra você parar de sofrer esse atrito aí. A Dinamarca tá com coisa disputada. Eu consigo converter mais coisas. Deixa eu ver. Jogar bem calmamente essa guerra aqui, galera. Porque ela é uma guerra longa, né? Ela é uma guerra complicada. Ela é uma guerra que uma movimentação errada aqui pode custar bem caro. 29%? Tá. Vamos. Ah, isso aqui é ruim. Tudo bem ruim. A gente vai perder um pouco de War Spore ali, por causa disso. Tudo bem. Vou derrubar isso aqui. Pra que do céu? Tá. Vou sem se eu for ver pra cá. Pra cá. Pra cá. Eu mandei coletar aqui agora, tá certo, galera? Tô pegando... 29% do casco. Ele deve estar fazendo muito dinheiro agora. Uau. Muito dinheiro mesmo. Ah... Tem um exército aqui pra mim. Tô aí. Sem lugar aqui pra correr, né? Obviamente esse cara veio. Tô sem uma. Isso é ruim. Tem um exército aqui, hein? Ver que tá se fechando aqui. Grana, grana... Isso aqui ainda não caiu. Vem. Vem comigo, vamos lá pra cima. Vem comigo, vamos lá pra cima. Vou deixar o seguro dado nos outros caras. A gente tá tentando pegar isso aqui. 64. Aqui embaixo a gente já pegou. Ainda não. 49. Vou ter que ficar brincando. De ir pra um lado e pro outro aqui, né? Ainda não deu. Como é que tá essa situação aqui? Estamos chegando. Talvez eu tenha que forçar a marcha aqui com esse cara. Ok? Ah... Não, velho. Não, não, não. Esse não. Eu não ocupo todo front, que é bem ruim. Mesmo que a gente conseguiu chegar ali a tempo. Descobar isso aqui. Descobar isso aqui. Que provável. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos só atravessar aqui por lados diferentes. Como é que a gente assiste aqui acabou? Meu Deus. Demora. Não tá vindo pra cá. Vamos tentar pegar eles aqui. Vamos tacar aqui. Deixa eu ficar um sorridente. Deixa eu marchar. Deixa eu ficar um sorridente. Uma batalha bem grande aqui. Só que eu não estou sofrendo. Dando aqui não. E o que finalmente foi? Ele retomou lá em cima. Que porcaria, velho. Que cara chata. E cara chata. Uau. Essa aqui. O store. Posso pegar isso aqui. Posso juntar pontos pra próxima ideia. 910. Sinceramente não sei se vale a pena. Posso começar um debate. Eu meio que gosto. E eu gostaria de pegar, inclusive... Global Trade Power não é ruim, mas eu quero... Land maintenance e atrito. Não. Eu gostaria, na real... De Manpower Recovery. Eu não tenho. Ah, tá zoando. Sério? Deixa eu ver aqui, galera. Só um segundo. De fato, eu não tenho, galera. Então, vamos pegar aqui... O Global Trade Power, tá? Global Trade Power é uma boa. Sailors. Influência tá ficando muito influente. Mundi Army Tradition. 4G War Exaustion. Ducatos. Mundi Prestígio. Mundi Army Tradition. Mundi Corrupção. 3 pontos coletários, ok. Vai me dar bastante dinheiro. Eu poderia pegar isso aqui. Ou guardar pontos pra pegar... Administrative Efficiency. 10%. É muita coisa, na verdade. 10% é muita coisa. Deixa eu botar em retirada aqui pra gente... Repor. Um pouco de Manpower. Conversões todas com sucesso. Deixa eu ver se tem mais conversão aqui pra gente brincar. Tem algumas... Tem que ser muito sincero. Conta de mais lugares aqui. Mais conversão. Monte navio ali brigando. Aqui, por enquanto, tá tranquilo. Como é que você tá de Manpower? 148k. Ele tem muito Manpower. Conversão. A galera vindo pra cá. Me parece que tem. Eu quero... Meio loucura isso. 23, 20. Eu chego lá no dia 23. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Meio. É. Meio voltinho aqui. Cuidado, cara. Tá aqui embaixo. a galera tá subindo tranquilo 21k de regimento aqui 35 pontos velho, cadê a França? sério, o que ela tá fazendo? em guerra com a Áustria, velho você tá em guerra com a Áustria ah pera, mas a Áustria está declarando guerra em Brandeburgo, na verdade velho tá isso aqui é a guerra é essa guerra aqui, né da Liga Católica versus a Liga Protestante infelizmente eu não entrei em lado nenhum ah, que pena então ali os automandos deveriam estar envolvidos é isso mesmo? guerra é essa? ah, é guerra da Liga do Protestante é isso mesmo perdão, galera governing capaciting se eu terminar isso aqui são coisas que eu preciso tecnologia administrativa mais barata eu realmente acho que isso aqui é um pouco mais importante nesse momento deixa eu trazer essa galera pra cá na real vem aqui pra cima deixa eu te colocar num ponto aqui de declarar guerra nesse cara aqui porque isso aqui é complicado né essa situação aqui vou marchar eu pego esse cara então não vou marchar não vou fazer essa seed aqui demorou a velocidade obviamente não caiu deixar um regimento thank you ah pera porcaria tudo bem se eu chegar lá que dia 20 se eu chegar dia de 18 um dois vem pra cá vamos ver como é que esses caras aqui vão se movimentar ok fugindo que eles vão se movimentar você ativa isso aqui vem pra cá pra sair daqui rapidamente antes ou seja que caiu o que provavelmente significa uma batalha aqui embaixo eu fingir que eu vou batalhar aqui o que esse cara vai fazer o melhor não vai dar tempo de pegar não sei se a gente tem exército suficiente vou ser sincero porcaria velho pegar esporte aqui esporte que bloqueia bem os outros derps eu acho que eu vou precisar fazer isso é maravilhoso conseguir pegar esse cara aqui ou seja que finalmente caiu vamos lá pra baixo vou gastar alguns pontos ali pra fazer aquilo ali mas tudo bem o imperador tá fazendo zoeira vamos ver se eu consigo pegar ele aqui de fato vou tentar a movimentação tá bom agora eu te pego eu tô vindo pra cá vou fazer essa movimentação nessa linha meu deus tem muito exército dos outros outros aqui oh crap Vamos ver se eu vou conseguir fazer eles mudarem de ideia Será que eu consegui, velho? Meio louco eles fugirem aqui, mas tudo bem Oh, crap Para trap Essa batalha aqui foi bem ruim Velho, de novo De novo mesmo esquema Preciso bater em retirado o mais rápido possível E a 26 Vem com a gritando A gente lá se vai 3 de 1 score E aí Que eu acabei de recuperar aqui E aí Ah, quero clicar Acho que eu não quero clicar, esse é o pior Não rola não Cara Provavelmente eu preciso fazer improvisos com você E provavelmente eu preciso fazer improvisos com você Ops Perdão Agora sim E provavelmente eu preciso fazer improvisos com você Vamos fazer Os devidos improvisos com você Mas esse cara aqui de volta Quero fazer um negócio Eu vou aumentar o máximo de possível meu tranche com a Áustria Na real eu podia pedir de grana dela Cadê? Cadê? Eu tenho bastante choice com ela E eu não consigo Tem que ter pelo menos quanta de opinião É, então Ferrou Realmente ferrou Realmente não dá para fazer nada Seria maravilhoso Terminar aquela guerra ali Mano Sério, velho Realmente pegou Não consigo chegar lá A tempo agora Vamos ver Vamos ver Vamos Vamos Notou o mano sofrendo Vamos ver se ele já se entregaria Mas se entrega, né? Quase entrega tudo que eu quero Na real Vou bater um pouco mais nele Ok, esse forte aqui já foi Pra cá Ok, é montanha Acho que vai ser bem chato ele de roubar Mas tudo bem Eu não consigo atravessar pra cá Não consigo Vamos atravessar Correndo Não consigo Fazer ele parar E fazer aquilo ali A edição Não se movimentou não Não dá pra ler Eu vou ficar preso Tem que clicar Vai demorar muito pra pegar Vai demorar muito pra pegar Não, meu Lucas É o seguinte Eu gostaria De, por exemplo Vou dar um influence Com você Fazer uma amizade aqui com você E seria interessante Começar a colonizar Algumas áreas aqui Por exemplo Essa aqui Que meu colonizador Ah, tá Tá tendo Ah, tá tendo Tá tendo Tá tendo Ah Esse cara Esse cara aqui Não tô errando Menos power Desse cara Não Tem que fugir Não sei Boa Tá tendo Eu fiquei meio travado Aqui, mas tudo bem Bastante exército Aqui agora Realmente preciso De rubácula Ali, opa Boa 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 Movimentar Uh Gostei Deixa essa galera Terminar de se Movimentar Sai no dia Quatro Ou chega no dia onze Ah, essa movimentação Aqui, ela pode ser perigosa Melhor esperar um pouquinho Vamos ver Highlands, ok Eles tão vindo Então Não é demorando Mas ok Beleza Isso aqui é floresta Não é o ideal Não é o ideal Sério? Eu tenho que dar essa volta Ah, porque aqui tá bloqueado Ok Dia dois e dia primeiro Segundo exército Chega no dia primeiro Dá um reforço Vou evitar que esse cara tá travado Não é a melhor batalha que eu poderia escolher não Não é a melhor batalha que eu poderia escolher Mas nós ganhamos Os cara travar a movimentação Vamos lá Travar a movimentação Ok Obrigado 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 Pode ter retirada Buda devidamente chutada Delta Derps. Não é possível. Ainda não consigo finalizar a guerra com você. Tá zoando. Não faz nem sentido. Mas tá real. Galera, vou encerrar esse episódio. No próximo episódio a gente continua. Mais pra vocês ter vocês comigo. Um abraço do ar e até a próxima. Tchau, tchau.